Depois de 32 horas, terminou ontem à noite o sequestro de um adolescente de 16 anos em Uruguaiana. O menino tinha sido capturado por bandidos no início da tarde de terça-feira numa rua no centro da cidade. De acordo com informações extra-oficiais, os sequestradores pediam um resgate em dinheiro pelo menino, que é de uma família tradicional do município de Uruguaiana. Mesmo sem o pagamento, o adolescente foi liberado no início da noite passada, sem ferimentos, próximo ao local onde foi sequestrado. Dois homens e duas mulheres foram presos pela polícia no bairro João Paulo II, onde seria o cativeiro, mas a polícia ainda busca outros envolvidos no crime. Agora a gente volta a falar do tempo. Todo o estado hoje tem risco de chuva. Vamos ver aqui o nosso mapa. Em todas as regiões aparecem sol, nuvens e chuva, quase todas. E aqui no sul do estado o sol nem aparece, tem só nuvem, chuva e raio. Essa região aqui tem risco de temporais já nas próximas horas. Agora cedo, uma frente fria está se aproximando do Rio Grande do Sul, pode causar chuva em grande volume, ventos muito fortes, como já causou durante a madrugada, 87 quilômetros em Santa Vitória do Palmar, no extremo sul, e ainda não se descarta a possibilidade de queda de granizo. É uma frente fria que ontem já causou granizo no aeroporto de Buenos Aires, também no aeroporto de Colônia, no Uruguai, com vento de 90 quilômetros por hora. A mesma frente chega aqui e ao longo do dia vai passar pelo estado. Por isso, as outras regiões que agora tem sol, nas próximas horas tem mudança no tempo, aumento das nuvens e possibilidade de chuva forte. No extremo norte gaúcho a chuva deve chegar à noite, enfim, vai ao longo do dia passando a frente fria e mudando o tempo no estado. Por isso, a gente tem uma característica diferente nas temperaturas hoje. Nas próximas horas devem ser registradas as máximas, na maioria das regiões, especialmente da metade do estado para baixo. Em Porto Alegre estava 24 graus, agora já subiu para 25, pode chegar a 26 agora de manhã. No extremo norte é que o calor deve ser à tarde, 32 graus em Erestim, 33 em Passo Fundo. Mas aí depois as temperaturas mudam, as mínimas devem ser registradas entre a tarde e a noite, depois que a chuva começar. Em Porto Alegre baixa para 18 graus, em Bagé para 14, no Chuí também 14, em Uruguaiana 17 graus. Uruguaiana teve madrugada com 28 graus hoje. Um dia de mudança no tempo e que exige muita atenção dos gaúchos.